Música Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o dedo de o atalho e o jogo Jurassic World Só um vídeo aqui, bobão, boboca, um vídeo sem mais nem menos pra mostrar aqui o Mosasauro de ouro que eu fiz aqui Olha aí É, Mosasauro de ouro, ficou bem legal Aí eu falei, meu, vou mostrar até num vídeo isso aqui Porque no último vídeo eu tava mostrando pra vocês as customizações aí dos dinossauros Como criar dinossauros customizados Eu percebi, eu descobri que dá pra você criar o Mosasauro também Deixa eu ir no lugar que é mais iluminado aqui, ó Olha aí que da hora, né, mano Esse vídeo eu só fiz pra isso mesmo, pra mostrar Aqui onde tá mais claro, dá pra ver melhor O Mosasauro de ouro Bem louco, dá pra você fazer ele cromado, prateado Dourado, colorido Muito louco Esse vídeo aí só pra isso mesmo, rapidinho, mostrando aí a customização do Mosasauro Se você quiser saber como faz, dá uma olhada no vídeo aí Sobre dinossauros customizados, o último vídeo O vídeo anterior é esse que eu postei aí no canal, beleza? É isso aí, rapaziada Muito obrigado a vocês inscritos Vai chegando aí no final, a gente já tá com 95% Se você olhar aí embaixo, vai ver que só falta um bloquinho de ouro pra gente Chegar aí os finalmentes E os personagens, né, que eu vou começar a mostrar a partir de agora E aí a gente já vai chegar no 100% do jogo Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau